Meu amor me espera e vou logo chegar Vá ligando o chuveiro, preparo o jantar Põe o vinho no gelo, hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me enfeitiçar Uma flor nos cabelos, hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta, a luz bem acesa E avise a tristeza que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como anda a paixão Se nenhum dos dois mais briga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor me espera e vou logo chegar Vá ligando o chuveiro, preparo o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me enfeitiçar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz bem acesa E avise a tristeza que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como anda a paixão Se nenhum dos dois mais briga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor me espera e vou logo chegar Vá ligando o chuveiro, prepare o jantar Vá ligando o chuveiro, prepare o chuveiro, prepare o chuveiro Legenda Adriana Zanotto